Santos! Pela boca! Só tem um! Só tem você aqui! Só tem um Santista! Poxa! Não deu! Mas não tem Santista! Toca pro Raí! Cadê o Raí? O Raí não acompanha! Não tem Santista! Fizou uma vez, meu. Jogou Palmeiras e Flamengo. Eu fui no Parque de Trássica só fazendo um jogo. Cinco anos de jogo. Estrelinha! Êêêêê! Chupa Messi! Desculpa, eu não entendi! Leandro, repete! Eu não entendi! Jaime? O que? Jaime, eu não entendi! Repete, Leandro! Tá chovendo! Valeu, Leandro! Indespas! Navimento! Quim foguão! 우 been caldade! Neymar! Pirlo! Bem.. do Bate do Bate. resum! Messi! 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 Não ganhou nem Marcel, cara! Caraca, é só o Bradesco ali sentado? Tinha um monte quando eu cheguei, um monte chegando. Será que deu pra todos os funcionários? Sim. Não tem gente, mano. Lenda depois da segunda, daquele... A gente tem que jogar, né? Torriba! 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 Por um momento eu cheguei na regra da Corinthians. Torriba! 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 Obrigado.